É por isso que você tá sendo ignorada na sua Black Friday. Imagina só, você andando na rua e do nada, uma pessoa que você nunca viu na vida, ela te convida pra você ir até a casa dela. É estranho, né? É isso que você faz com seus clientes quando você joga do nada uma oferta de Black Friday sem nenhuma preparação. O que você precisa fazer é gerar desejo pra fazer com que todas as pessoas escolham a sua loja sem nem pensar duas vezes. A Black Friday não é só o dia D de desconto. Ela é sobre toda uma campanha bem estruturada que começa muito antes e vai deixando seus clientes loucos de vontade de comprar de você. O primeiro objetivo é fazer com que seu público saiba que o grande dia está vindo. E eles vão ficar atentos e prontos pra passar o cartão no momento certo. E isso nós criamos com antecipação. E como você pode fazer isso? Existem cinco passos pra você fazer a melhor antecipação da vida pra sua Black Friday. O primeiro é você gerar curiosidade e mostrar os preparativos. Vai mostrar aos bastidores o que vai acontecer, o que tá por vir. Número dois, organize um cronograma de fases da Black Friday. Então a gente faz o momento onde você vai captar leads e preparar pra receber a oferta. Depois a gente faz o aquecimento, onde você começa a mostrar detalhes de tudo que vai acontecer. E você também mostra o grande dia. Crie ofertas e vendas exclusivas pra clientes VIPs. As pessoas adoram se sentir importante. Então quanto mais você traz essas pessoas pra um ambiente exclusivo, ela se sente especial. E a maneira que ela tem de retribuir essa atenção especial é comprando no seu negócio. Eu diria que um dos mais importantes, construir uma narrativa com storytelling. Mas lembre-se, não adianta inventar uma coisa do Neida e colocar na Black Friday. A Black Friday é Black Friday. Mas aí você vai criar uma narrativa em torno da sua Black Friday. Envolvendo os seus clientes sem sair inventando coisas sem sentido. A narrativa da Black Friday voltada para desconto, voltada para imperdível. Não dá pra você sair criando um monte de coisas nada a ver. Se você quer fazer uma Black Friday diferente, realmente lucrativa e cheia de desejo. Essa é planejar a partir de agora. Essas estratégias, elas vão criar um buzz. Vão fazer com que as pessoas fiquem loucas pra saber o que vem por aí. E quando o grande dia chegar, eu tenho certeza que as pessoas estarão prontas pra comprar. Me conta aqui nos comentários qual estratégia você vai usar primeiro dentro da sua marca. E quando o grande dia chegar, eu tenho certeza que as pessoas estão prontas pra comprar.